Música Olá, bem-vindo ao Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre os principais eventos da raça. E vamos aos destaques do programa de hoje, tem muita coisa legal. Sexta exposição Inéditos de Betim, um show de genética e qualidade numa pista para adultos e crianças. Categorias disputadíssimas. Dos 112 animais a adultos inscritos na competição, 18 se classificaram para os grandes campeonatos aqui na sexta exposição de Inéditos de Betim. Dobradinha no pódio, uma festa bem ao gosto do público do marchador. No município de Passa 4, a Copa de Marcha do Sul de Minas já chega a sua 15ª temporada. Adultos... Esse ano já vou mudar de usuário para criador. Crianças... Gosto de ver os cavalos jurar com o meu avô. 95 marchadores na pista. Quando a gente vem jogar aqui, a gente já sabe que vai encontrar um nível de animais muito bons, os animais realmente muito próximos e dá gosto de montar. Ainda na Mineiríssima Passa 4, um Aras que comprova. O marchador é mesmo o cavalo da família. O criador André Bueri e o filho Tiago adoram cuidar da tropa. Desde quando eu nasci, eu fui acompanhando com meu pai e ao longo do tempo eu fui criando essa paixão por cavalos. Desde pequeno, já nasci eu já gostei de cavalo. Eles não se separam, mas cada um sabe bem a sua parte na administração do criatório. Eu apresento os animais, também ajudo na preparação. A gente prioriza aqui os animais marchados, de temperamento, se ela... Em Goiânia, a garotada adorou o primeiro curso nacional de equitação básica no manga larga marchador. Ela te dá um retorno muito melhor, ela aprende muito mais rápido. A gente tinha 12 vagas, passamos para 15 vagas, foram 20 vagas preenchidas. No arremate dos leilões da 33ª Exposição Nacional Superagro 2014 da 29ª Estadual do Rio de Janeiro, há promessa de novidades nos eventos. E no quadro Tira Dúvidas Cavalgada com o Marchador, você vai saber sobre velocidade, condicionamento físico e distância. Muitas emoções chegando com o MMTV. Um Aras onde é possível comprovar que o marchador é mesmo o cavalo da família. Pai e filho tocam o criatório a quatro mãos, com o mesmo amor e dedicação que tem um pelo outro. Todos na família Bueri adoram o marchador, mas o criador, André Luiz e o filho Tiago, são inseparáveis. E os dois não se desgrudam dos marchadores. Estamos falando do Aras Passa 4, na cidade mineira do mesmo nome. Tião das Terras Altas da Mantiqueira é destino de vários turistas que buscam aventuras, principalmente os passeios a cavalo. É nesse cenário que o Aras Passa 4 traçou sua história na raça. André sempre foi um apaixonado pelos cavalos. Há oito anos, resolveu tornar-se um criador. De lá pra cá, a rotina da vida dele mudou. André conta com uma ajuda e tanto do filho Tiago. Eles são a dupla do Aras. Paciente com os animais, André não quer ter pressa em levá-los às competições. Admirador da pelagem Pampa, a aposta é Pantera do Passa 4. Está em idade de dois anos, é também um futuro promissor na raça. Gosta da pelagem Pampa? Gosto, gosto. É uma pelagem de destaque, né? Como o futuro garanhão do criatório, o potro pinga fogo do Passa 4. O filho do Tangará, da Caduceu, com a que gala eu faço. Outro muito marchado, também a expectativa nossa é grande em cima dele. Para representar o andamento de marcha picada, horizonte do Rio Grande. Filho do Ringo D2, com a égua Sertão, horizonte do Rio Grande. Marcha picada, natural, carga genética também muito boa e que vai despontar também na marcha picada. E a romântica da Siriema é a potra recém-adquirida. A predileta do Tiago é a égua peroba do Marilisa. Veio direto de Goiás para contribuir com a genética do criatório. É uma égua que vai ter grandes chances para ganhar e com isso deixa a gente bastante feliz, né? Os dois têm um olhar bem crítico nos animais, já que o foco é a seleção esmerada. O pai sente orgulho em ter o filho por perto. Desde quando eu nasci, eu fui acompanhando com meu pai e ao longo do tempo eu fui criando essa paixão por cavalos, né? E até hoje eu estou junto com ele e, se Deus quiser, a gente vai continuar. Como é que é o seu trabalho aqui no Aros? O que você faz? Seu hobby? Olha, eu apresento os animais, também ajudo na preparação e também saio com turista que vem aqui nos visitar para andar cavalo. O que você mais gosta quando você vem para cá, então? Você chega aqui, que primeira coisa que você vai fazer? Ah, eu ando a cavalo, né? Pego algum bicho e já saio, já. E o assunto em casa e aqui na fazenda, sempre a cavalo? Sempre, sempre a cavalo, todo dia. E o Aros Passa 4 é conhecido mais como o criador Tiago ou o criador André? É mais o Tiago, né? Hoje, só o posto que quer falar comigo é mais o Tiago. Na rede social, é Facebook, é o pai de coisa, mas a procura é a do Tiago. O Mangalaga e o Manchadu é de uma importância para a gente, de domingo a domingo, faz parte da vida nossa. Oito anos da minha vida que eu estou criando foi de uma importância até para a família também, de reunir os filhos, a gente está sempre junto, sempre andando a cavalo, sempre conversando, trocando ideia. A gente prioriza aqui os animais marchados, de temperamento de cela, dócil, e a gente faz uma seleção bem criteriosa para a gente ter uma satisfação e uma melhoria no que a gente está trabalhando aqui. Companheirismo, cumplicidade, uma história que define uma união saudável e que tem em comum a paixão pelo Mangalarga Marchador. É uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Para o pai e para o filho, né? O cavalo, ele faz bem para a gente, faz bem fisicamente, para a alma, para o coração, eu acho que é por aí. Esse empenho pelo Marchador fez André ser o anfitrião da sétima etapa da 15ª Copa de Marcha do Sul de Minas. É o que você vai ver daqui a pouquinho. Antes, vamos à primeira parte da agenda do Marchador com a relação dos cursos que estão sendo oferecidos pela ABCC-MM. O curso para novos criadores acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os dias 14 e 16 de março. Já o curso de equitação básica para universitários vai ser realizado em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, também entre os dias 14 e 16 de março. Na mesma data, a cidade de Cristina, Minas Gerais, recebe o curso para mão de obra em Doma. No próximo bloco, mais um desfile de animais de genética apurada. Sétima etapa da 15ª Copa de Marcha do Sul de Minas, realizada em Passa 4, uma verdadeira vitrine de marchadores. Nós, graças a Deus, sempre estamos unidos em torno do cavalo. Não perca, o MMTV faz um rápido intervalo e volta em seguida. Jogo do Conforto e sua descendência O mesmo sangue, a mesma qualidade Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto Seu filho, o rumo do conforto Sua neta, a ironia do Brasil Cubo do Curso E seu filho, Zagalo do Conforto. Aras Conforto. Aça do Sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equídeos. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Mangalarga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no vetor norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará a partir de 2014 o seu novo Centro de Excelência Mangalarga Marchador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste centro hípico. Pense bem, se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, O que você, que é louco por cavalos, também não mudaria? Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-322-28-8000 Ou acesse reservarealbh.com.br O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCC-MM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Como falei antes do intervalo, aproveitamos nossa visita ao Aras Passa 4 para acompanhar também a sétima etapa da 15ª Copa de Marcha do Sul de Minas. Foi no Sul de Minas que surgiu o autêntico Marchador e a região que sempre apostou na raça continua produzindo belos animais. Criadores mineiros compareceram em peso, mas também teve muita gente de outros estados. Confira agora na reportagem de Manuela Drummond. Na região da Serra da Mantiqueira, cada lugar tem uma história para contar. O município turístico de Passa 4 é um exemplo. Podemos dizer que essa pacata cidade é um cartão postal de Minas inteira. Olha aí a Maria Fumaça da década de 20, o principal atrativo. Mas o MMTV veio até aqui, foi para acompanhar a Copa de Marcha no Aras Passa 4, que reuniu 95 marchadores. Muitos animais de muita qualidade, animais excepcional de marcha, de tudo. Eu acho que esse ano enraizou mesmo aqui em Passa 4. Eu acho que Passa 4, hoje eu posso falar que faz parte do Mangalaga Marchador e o Mangalaga Marchador faz parte de Passa 4. A Copa de Marcha do Sul de Minas já chega à sua 15ª temporada. A tradição do evento é reunir em média 100 animais por etapa. Essa é a sétima de 12 no total. Diego, julgar animais, né, marcha no Sul de Minas, é um fato complicador, não é isso? É, na verdade, é uma dificuldade boa, porque o juiz, o árbitro, quando ele encontra animais próximos, animais de muita qualidade, a gente tem dificuldade na classificação pela proximidade. Mas é uma dificuldade boa porque testa a gente tecnicamente e o Sul de Minas já é conhecido pela qualidade dos animais. Então, quando a gente vem julgar aqui, a gente já sabe que vai encontrar um nível de animais muito bons, os animais realmente muito próximos e dá gosto de montar. Adriano trouxe uma tropa de cinco animais de Sabinópolis, a mais de 800 quilômetros de Passa 4. O marchador faz vocês rodarem o Brasil todo? Faz, a gente roda bastante, graças a Deus. O sucesso do evento mostra a força do marchador. Passa 4 nós queremos transformar também numa capital do Mangalaga Marchador. Eliana saiu cedo de Tremembé, São Paulo, e veio junto com o marido e a filha. A garotinha de apenas um ano é pura diversão com os cavalos. Ela é a seguidora do pai, ama um cavalinho, ama um evento onde tem cavalo. Nós, graças a Deus, sempre estamos unidos em torno do cavalo. Matheus veio com o avô, da cidade de Três Corações. O que você mais gosta de fazer quando você vem para as Copas de Marcha? É procurar entender mais sobre o cavalo, né, conversar com bastante gente para entender mais, saber mais sobre a raça. Assim como o Matheus, Luiz Felipe quer aprender mais. O que você mais gosta de fazer com uma Copa de Marcha? Ah, eu gosto de ver os cavalos jurar com o meu avô. Como é que é essa brincadeira com o seu avô? Ah, é assim, a gente vê o cavalo marcha mais, mais bonito de morfologia, e depois fala assim, o Pampa vai ganhar. E a gente vê campeão. E como é que nessa brincadeira toda, quem tem mais razão, você ou seu avô? Meu avô. Meu avô, eu acerto às vezes, mas meu avô acerta bastante. A família Magalhães também não tirou os olhos dos animais em pista. Avô, mãe, pai, irmãos e primos. Todos vieram com o Tainá, que mais queria estar dentro de pista do que do lado de fora. Semana vocês estão participando de algum evento? Ah, quase todo, porque a gente trabalha bastante também, até sábado a gente está trabalhando. Quando dá, a gente vai, domingo a gente sai, né? No evento tivemos a oportunidade de reencontrar o Nelo, autor da melhor frase sobre o manga larga marchador, o aniversário de um ano do programa NMTV. Hoje o novo criador prestigia as competições, sempre acompanhado dos sobrinhos. Passei a ser associado e resolvi regularizar a situação dos animais. Colocaram meu nome e agora eu estou mudando, esse ano já vou mudar de usuário para criador. E como é que vai chamar o Aras? O Aras é Aras da frase, né? Porque tem essa história da frase, não podia ter outro nome. E já no cair da noite, as disputas dos grandes campeões de marcha. Numa bateria acirrada, a melhor égua de marcha da Copa foi a Caxambu Espuma e a reservada da Lila da Origem. Nos cavalos, o campeão dos campeões de marcha foi Galeão RRC e o reservado, Feitiço Caxambuense. Vale ou não vale a pena participar da Copa de Marcha do Sul de Minas? A oitava etapa será em Guapé no dia 15 de março. Outras exposições e Copas de Marcha você acompanha agora, na segunda parte da Agenda do Marchador. A 26ª Exposição Especializada de Jacarei, São Paulo, vai ser realizada entre os dias 6 e 9 de março. Em Montes Claros, Minas Gerais, acontece a 3ª Copa de Marcha do Aras, Pacuí, no dia 8 de março. E a primeira etapa da Copa de Marcha do Aras Infinito é destaque em Mário Campos, Minas Gerais, no dia 8 de março. E logo depois do intervalo, veja como foram os leilões de concorrência da 33ª Exposição Nacional Superagro 2014 e da 29ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro. Vem novidades por aí. Em Goiânia, a criançada adorou a iniciativa do Núcleo de Goiás de promover o primeiro curso nacional de equitação básica no Manga Larga Marchador. Você virar na cela, subir na cela, é muito legal esse curso. Eu acho que ensina muito, é bom. Aprende mais a montar, segurar na rédea. É diferente você pegar um cavalo que você anda com ele frequentemente e um cavalo que você nunca andou com ele. O NMTV volta daqui a pouco. Aguarde! O NMTV volta daqui a pouco. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no Ventor Norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará, a partir de 2014, o seu novo Centro de Excelência Manga Larga Marchador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste centro hípico. Pense bem, se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, por que você, que é louco por cavalos, também não mudaria? Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-322-28-8000 ou acesse reservarealbh.com.br Jogo do Conforto e sua descendência O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Sua neta ironia do Brasil Número 7100 E seu filho, Zagalo do Conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia, para quem compra e para o futuro da raça. A Garotada de Goiânia ganhou um presente, o primeiro curso nacional de equitação básica no Manga Larga Marchador, com o apoio do Núcleo de Goiás. A procura foi enorme, crianças e adolescentes querendo montar, e montar certo. Monitoradas, é claro, por quem entende do assunto. Uma arena, natureza e aprendizado. Assim foi o fim de semana deste grupo de 17 crianças e adolescentes que participou do primeiro curso nacional de equitação básica no cavalo Manga Larga Marchador. O Aras, em Hidrolândia, é todo adaptado para a técnica, que trabalha com uma das raças consideradas mais dóceis entre os equinos. Kate Barcelos veio de Minas Gerais para ministrar o curso para os pequenos, e não esconde o gosto pelo trabalho com estes que podem ser grandes competidores. Além de ser uma delícia, você exige muito mais da nossa atenção, porque em qualquer momento, qualquer descuido, uma criança pode correr, cair ou acontecer qualquer problema. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá um retorno muito melhor, ela aprende muito mais rápido, ela tem uma interação muito melhor com o cavalo, muito mais facilidade de trabalhar e pode, no futuro, ser um grande campeão. O núcleo dos criadores do cavalo Manga Larga Marchador em Goiás existe há quase 30 anos e tem um trabalho voltado para integrar a família ao contato com os animais. A procura pelo curso foi tão grande que o jeito é abrir outra turma logo, logo. A gente tinha 12 vagas, passamos para 15 vagas, foram 20 vagas preenchidas. Nós vamos fazer outro curso que já tem 10 crianças na espera, então está sendo muito interessante, muito importante um curso desse, para que as crianças tomem noção do que é o cavalo, como se aproximar de um cavalo, como montar o cavalo, como dominar um cavalo, ter uma técnica para que ela não chegue leiga em algum lugar e aconteça algum problema. Os grandes interessados no assunto ficaram atentos a cada instrução. Se era meio difícil aqui e ali, nada como a persistência. Quanto mais a gente treinar, mais a gente perde o medo dos animais bravos, aprende mais a montar, segurar na rédea. Treinando você vai se adaptando ao cavalo. É diferente você pegar um cavalo que você anda com ele frequentemente e um cavalo que você nunca andou com ele. Você monta no animal e ele é muito interessante. Você virar na cela, subir na cela, é muito legal esse curso. Luiz Felipe e Lael Laranjeira eram os mais novos da turma, 7 anos de idade. Mas mesmo pequenos, os dois já tem muitas histórias para contar na lida com os animais. Eu caí 3 vezes. Musquei. Mas você não vai desistir de fazer seu curso? Não. Por quê? É que ensina muito, é bom. O único cavalo que eu tenho é o Cauê de Já, que mora em Jaraguá. Eu monto nele quase toda semana. E aí você já caiu, já machucou, igual seu coleguinha aqui? Já, mas só que foi pouquinhas vezes. Mas eu não desisti de montar cavalo. A ABCC-MM e os criadores associados já se preparam para a 33ª Exposição Nacional. Não dá para perder tempo. Os leilões de concorrência da 33ª Exposição Nacional, Superagro 2014, e da 29ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro, superaram a expectativa. Os leilões aconteceram na sede da ABCC-MM em Belo Horizonte. E as empresas leiloeiras vencedoras prometem novidades este ano. Cerca de 30 criadores e representantes de empresas leiloeiras participaram do encontro. Objeto da disputa, o direito de promoção dos leilões e shoppings nos principais eventos da raça em 2014. E os shoppings de animais serão realizados por 16 a 16 de justiça do administrador. Alexandre Monteiro, da empresa Suporte Leilões, foi o comprador dos dois leilões de elite da 33ª Nacional. Os arremates acontecerão no espaço redondo do Parque da Gameleira, nos dias 24 e 25 de julho, à noite. Há vários anos que eu venho fazendo leilão aqui na Gameleira e a gente acredita no evento em si. E eu acho que teria que comprar os dois para poder, a Suporte Leilões, iniciando suas atividades, porque era Suporte Acessoria, agora começamos com o Suporte Leilões. Então, acho que nada mais justo a gente começar com o pé direito e realizar esses dois leilões aqui na Nacional. Marcelo Sampaio e Mário Lúcio Borges foram os compradores dos dois shoppings de animais, que acontecerão na próxima Nacional. Os pavilhões B6 e B12 estarão abertos entre os dias 16 e 26 de julho, para comercialização de animais. A gente está com a ideia de lançar a bolsa de coberturas no galpão B6, trazer os grandes garanhões da raça, fazer um shopping e vender coberturas dele, na pré-safra da temporada de monta, que é julho. Então, a gente oferta, lança o anuário e começa a fazer a comercialização e o melhor lugar seria a Nacional do Mangalarga Manchador nessa data. Pretendo que seja um sucesso e vou oferecer uma coisa nova também nesse shopping desse ano. Serão reprodutores provados da minha criação com, em loco, a produção. Assim como em 2013, Lael Varela Filho comprou o direito dos leilões de embriões e animais da 29ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro, que será realizada na Fazenda Clube Marapendi, na capital fluminense. Os arremates serão à noite, nos dias 30 e 31 de maio. Sempre fomos parceiros dessa turma, sempre juntos, eles nos prestigiando, e mais uma vez vamos tentar levar até o estado do Rio de Janeiro um leilão do nível que realmente eles esperam. Na Superagro, Yuri Engler adquiriu o direito do leilão da raça Mangalarga Marchador. A data da noite de arremates ainda não foi definida, mas a maior exposição do estado de Minas acontecerá entre 1º e 8º de junho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Ano passado, você comprou, eu lembro que você comprou o shopping na Nacional. Por que esse ano você não entrou na concorrência? O shopping é ótimo, movimentado, super bacana. Na verdade, é por questão de tempo. Eu quero focar mais no... Vou trazer muitos animais para a exposição e a gente fica meio dividido. Então, eu estou querendo focar bem nos animais de pisco. Eu acho que esse ano a tropa está bem. Eu quero acompanhar mais de perto. O leilão de concorrência arrecadou ao todo R$ 480 mil. Com o dinheiro, a ABC-CMM planeja agora trabalhar na manutenção dos programas de fomento da raça, além de viabilizar os custos da 33ª Exposição Nacional, em julho. Para alavancar a Exposição Nacional, para reforçar um pouco do caixa. Vai ser dois grandes leilões e dois grandes shoppings, eu tenho certeza, do Internacional. E o leilão do La Glória, que vai ser realizado junto à Cidadão Regional, acho que vai ser outro grande leilão. E tem a Cidadão Agropecuária, que nós estamos querendo resgatar ela de uma forma mais objetiva, fazer uma exposição grande. E tem um leilão dentro de uma exposição daquele tamanho, acho que é importante para a raça Magalhães. Todos os leilões e shoppings ofertados no leilão de concorrência, tem a chancela da ABC-CMM e a garantia da procedência dos animais. E já que estamos falando em leilões, vamos à terceira e última parte da agenda do Marchador, com a programação dos leilões chancelados pela ABC-CMM. No dia 24 de fevereiro, a Três Barras organiza o segundo leilão Nordeste da Marcha, o remate às 9 da noite. No dia 26, a IES Eventos promove o leilão virtual Genética Café, o evento às 9 da noite. No dia 27 de fevereiro, a Pupi Leilões realiza o leilão virtual Marca da Marcha, o remate às 9 da noite. A Três Barras apresenta o leilão online dos Aras Corumbá e Veragama até o dia 25 de fevereiro. No site da Marcha News, você acompanha o segundo leilão online do Aras Catuni até o dia 27 de fevereiro. E a Mix Rural Leilões promove o primeiro leilão online Portal do Marchador até o dia 27 de fevereiro. E veja depois do intervalo. No quadro Tira Dúvidas, dicas sobre cavalgada com manga larga marchador, distância, velocidade, condicionamento físico. Tudo para você percorrer com tranquilidade as belas trilhas do país. Inéditos de Betim, uma exposição que faz jus ao nome. Nada de campeões ou reservados em pista. Isso fomenta mais a raça, fomenta o pequeno criador. Destaque ainda para a categoria égua sênior e para a competição mirim. O mirim de trás tem a perna, descida de perna, um pouco melhor. Nos grandes campeonatos, a alegria dos criadores, com direito a dobradinha no pódio. Tinha três éguas aqui que estavam na briga pesada e a gente está muito satisfeita de ganhar esse título. O MMTV volta já já. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no Vetor Norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará, a partir de 2014, o seu novo Centro de Excelência Manga Larga Machador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste centro hípico. Pense bem, se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, por que você, que é louco por cavalos, também não mudaria? Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-322-28-8000. Ou acesse reservarealbh.com.br A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equímetros. E vêm desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Machador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Machador. O Ara Zelfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Aproveitar as belas trilhas que existem no país para uma cavalgada é muito bom, não é mesmo? Se for na companhia do Mangalarga Marchador, melhor ainda. Por isso, no quadro Tira Dúvidas de hoje, vamos falar de cavalgada, velocidade, distância e condicionamento físico dos animais. Veja como aproveitar cada momento junto à natureza e ao cavalo sem fronteiras. Meu nome é Fábio Melo, criador do Aras do Recanto FM, da cidade de Rezende Costa. O meu objetivo da criação é mais voltado a cavalgadas e minha dúvida é a seguinte, qual a distância percorrida que é o ideal para um animal do porte do Mangalarga Marchador suportar durante uma cavalgada durante um dia? Fábio, a sua questão envolve muita coisa. Ou seja, você fazer uma cavalgada no Mangalarga Marchador, é muito difícil a gente falar, não existe uma distância ideal que o animal suporte bem, porque isso vai estar envolvido em muita coisa. O próprio condicionamento físico do animal, o terreno que você vai fazer essa cavalgada, se é mais montanhoso, se é mais plano, se é mais acidentado, né? E também a velocidade que você vai imprimir. Se você vai num lugar montanhoso e você quer fazer num menor tempo, você já exige um condicionamento mais profundo do seu animal, um melhor condicionamento do seu animal. Agora, eu diria que a rigor, você indo numa cavalgada normal, com bom senso, sem forçar o seu animal em demasia, 30 quilômetros você faz tranquilo, com um animal não tão bem condicionado, mas com um mínimo de condicionamento, você indo, claro, que você não vai imprimir uma velocidade no percurso inteiro, uma velocidade alta no percurso inteiro. Então, exige um bom senso também e você avaliar isso. O condicionamento, o terreno que você vai trabalhar e a velocidade que você vai imprimir nesse animal. Para encerrar o programa de hoje, uma belíssima exposição. A Sexta Inéditos de Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, mostrou que essa exposição tem fôlego para muitas e muitas edições. Quase 200 animais inscritos. E olha que ainda tinha um critério a ser observado. Destaque também para a categoria Égua Sênior e para a competição Mirim. Acompanhe os detalhes na reportagem de Felipe Malaco. 157 animais foram inscritos na Sexta Edição da Exposição Inéditos, realizada no Parque de Exposições de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Na primeira exposição de Inéditos que nós fizemos, foi com 70 animais. Inclusive, foi uma amostra que nós fizemos aqui em Betim. E Betim pegou, que Betim é um polo colado em Belo Horizonte, um polo que tem muito criador de cavalo aqui. Então, tem dado um resultado satisfatório para o lucro dessa exposição. Inclusive, todas as categorias de puxados a montados. Só podiam participar marchadores não campeões ou reservados nas exposições oficiais da raça nos últimos 24 meses. Isso fomenta mais a raça, fomenta o pequeno criador, o criador que tem menos, talvez, preparação em casa para trazer um animal para competir de igual com qualquer outro animal. Então, essa é a ideia dessa exposição de Inéditos. Entre os que prestigiaram a exposição estava Paulo Leite, que foi mestre de cerimônia da Exposição Nacional e do Marchador Fest em 2013. A partir de 2004, eu fui convidado por uns amigos para começar a fazer trilhas com o cavalo. Então, em 2004, eu comecei a fazer umas trilhas com o cavalo. Na época, eu comprei um cavalo Mangalaga Marchador. Eu comprei o meu primeiro cavalo Mangalaga Marchador do Zé Carlos Maneta. E daí para frente, virou um vício. De 2004 para frente, virou um vício. Em parceria com o Aras IBR, o jornalista trouxe a égua Era da Brasilândia para o evento. Trazer em pista é muito bom, você aprende muito, você começa a comparar os seus animais fora do seu curral. E é muito interessante você sair do seu curral e comparar os seus animais do lado de fora. A égua jovem ficou em primeiro na morfologia e tirou o terceiro prêmio em um grupo de 10 éguas na categoria. Primeira prova, inédito, égua que está em casa, trabalhando agora, indo para a comparação agora, eu estou morrendo de felicidade. Um dos julgamentos mais disputados foi o de égua sênior, com 14 animais de idade entre 6 e 12 anos. O árbitro de marcha, Breno Correa, apartou três do grupo na cabeceira da fila. A castanha-maçã-mug, a tordilha-ventania-de-três-corações é a amarilha, uranita da visão. Depois da análise na montada e do chão, o juiz deu o campeonato à castanha, porque entendeu que a fêmea reunia as qualidades da segunda e terceira colocadas. Ela tinha a qualidade da tordilha em relação ao gesto, em relação à sua atitude, o seu estilo, e em relação à amarilha, próxima no diagrama. Então, eram três éguas próximas no diagrama, que a gente teve uma crescente em relação ao adestramento, em relação ao estilo, e em relação à montada, quando a gente vai da amarilha para a turdilha e da turdilha para a castanha, buscando a castanha, a média das outras duas. Eu não montei, mas parece que ela deu uma montada muito boa com o juiz, acho que o julgamento era as duas mesmo, e com certeza acho que a montada, como ele falou, deve ter pesado muito. A sexta edição da Inéditos também ofereceu aos cavaleiros mirins a oportunidade de participar de uma competição oficial do Mangalarga Marchador. Charley, Guilherme, Yuri, Marco Túlio e Ricardo Rômulo entraram na disputa. Após a avaliação dos quesitos postura, condução, assento e habilidade com as ajudas, Marco Túlio foi escolhido o melhor da prova. Ouça as considerações da arbitragem no comparativo entre os cavaleiros. O menino de trás tem a perna, a descida de perna um pouco melhor, é o senão hoje do menino primeiro colocado, ele já tende a trabalhar, a esticar um pouco mais a perna. O que faltou aí para buscar a primeira colocação, na sua opinião? Hábitos, falou ali que você montava muito bem, o que faltou? A postura melhor. Estava esperando ganhar ou estava bom tamanho reservado aí para você? Está de bom tamanho. Os outros montam muito bem, mas eu acho que a condição do animal, foi mais de acordo e por isso premiado. Dos 112 animais adultos inscritos na competição, 18 se classificaram para os grandes campeonatos aqui na sexta exposição de inéditos de Betim. E no julgamento entre os cavalos, o macho Galope da Figueira se consagrou campeão dos campeões de marcha pela primeira vez. O macho que vinha de um quinto e dois terceiros lugares na categoria Cavalo Júnior em 2013, fez a prova de marcha de forma impecável e garantiu a alegria da equipe do Aras Pardal. A gente fez um trabalho sério com profissionalismo, contando com a colaboração de todo mundo, do José Mar, que montou no cavalo, que preparou o cavalo, um trabalho sério com muita genética. E isso é uma alegria agora. No campeonato da raça, Maradona Soberano foi o campeão. Entre as fêmeas, Fascinação MFC fez dobradinha e levou os títulos das campeãs de marcha e da raça. E ainda fez o melhor tempo na prova do marchador ideal. Uma égua cria nossa, uma aposta que a gente fez aí na compra do embrião da Nata da Visão, que para mim é uma das melhores éguas do Brasil. E colocamos um cavalo nosso, cria nosso também. E estamos muito satisfeitos, ganhando de éguas boas, maravilhosas. Estava aqui, eu acho que tinha três éguas aqui, que estavam na briga pesada. E a gente está muito satisfeita de ganhar esse título aí. Inéditos grandes campeões na sexta exposição de Betim. Uma oportunidade para novos destaques na raça manga larga marchador. A gente vai ficando por aqui, mas valeu por hoje, né pessoal? Lembre-se que daqui a pouquinho, a partir das oito da noite, este programa vai estar disponível na íntegra no portal da assessoria de comunicação da ABCC-MM, onde você encontra também as últimas notícias sobre a raça. E ainda pode fazer a assinatura da revista Manga Larga Marchador. Participe do MMTV com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri